Meu Filho Em minha casa Quando oravas Eu respondia E tirava A tua angústia Mas você Foi se afastando E esquecendo Que eu te fiz Volte agora Oh meu Filho Porque estou Aqui Com os meus braços Abertos Estou a te esperar Eu te amo Oh meu Filho E falo com você Ouvi já Minha voz Pois sou teu Deus Longe tu estás Andando triste Sem saber O que fazer O que fazer Com esta Tua vida O vazio te invade Subocando O coração Não tens mais uma razão Para viver Viver Onde agora Oh meu Filho Porque estou Aqui Com os meus braços Abertos Estou a te esperar Eu te amo Oh meu Filho Oh meu Filho E falo com você Ouvi já Minha voz Pois sou teu Deus Onde agora Onde agora Oh meu Filho Porque estou Estou aqui Estou aqui Estou aqui Com os meus braços Abertos Estou a te esperar Estou a te esperar Estou a te esperar Estou a te esperar Eu te amo Oh meu Filho E falo com você Ouve já minha voz Ouve já minha voz Ouve já minha voz Pois sou teu Deus